Fala aí galera, tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal, dessa vez eu vou mostrar pelo título Nova Casa de Aldeão no Minecraft, mas bom, não é uma casa muito simples não né, é uma casa assim ó, né, é a nova casa do Minecraft, né, foi simplesinho né, que tem o criando né, a bancada que tem uma cabeça de Wither Skeleton como se fosse um rádio né, que tem né, a base, né, aquela basezinha né, bom, também temos a cozinha né, cozinha ó, substituíram as anelas por esse negocinho né, vou tentar botar tosse ali né, pegar essas tosse aqui né, pra botar lá, bem aqui, pronto, pronto, bom galera, é aqui a nossa casa, daí a gente vai gravar um vídeo dela e eu usar bom galera, voltei aqui né, vamos esperar ficar a noite, tô fora da casa né, vou tentar pegar uma assada né, de novo eu usar a volta né, assim, eu só vim aqui pra mostrar o lado de fora e daí, tem, tem outras casas aqui, mas tudo bem, eu já volto pra pegar, bom galera, voltei aqui né, e eu consegui, além de uma assada, picareta, pá e uma ensada também né, também consegui outros minérios como carvão né, barra de ouro, diamante, barra de ferro e esmeralda também, vou dar um, time set, light, e agora vamos voltar pra nossa casa, legal né, bom galera, aqui tá a nossa casa né, vamos ficar observando a lua, aqui tá a nossa casa, temos a varanda né, vamos olhar a varanda, bem simplesinha né, e tá surgindo um monstro, não sei porque eles foram lá que eles fizeram golem, mas tudo bem né, não vamos criticar os outros, bom, eu vou assar aqui as carnes né, as coisas que não estão assadas, porque eu tenho mais algumas coisas que não estão assadas né, bom, vamos entrar aqui né, e vamos assar carne de porco crua, 32, zumbi, 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 não quero nem zumbi na minha porta, não mano, não zumbi villager não, morre, morreu, 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 e tem villager lá, longe, gente, estamos na nossa casa seguros né, as casas é bem segura né, aqui tá a nossa casa, eu vou mudar o nome também, porque, é Stronghold Village, que estão as minhas conquistas né, com os mesmos deles também de pêneis com as minhas conquistas né, com as minhas conquistas né, 증 cartoon Né Tchau. 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 Tá assando lá minha carinha de porco. Tô olhando aqui. Tchau. Tá tudo bem? Tudo ótimo? Eu já volto, galera. Vou... Obrigado.